Oi gente, aqui é a Mila. A gente vai fazer uma receita de brigadeiro de ninho. O que vai na receita? Vai margarina, uma colher de sopa, de leite em pó, vai duas colheres de sopa e meia caixinha de leite condensado. Aí tem aqui as forminhas e eu coloquei um pouco de leite em pó a mais para a gente poder enrolar as brigadeiras, né Gi? Sim. Agora vamos para o preparo. Primeiro a gente vai começar a lavar das mãos, né Gi? Sim. Lava agora com sabonete, com sabão. Lava bem as mãos. Aham. Chegou a mão. Agora a gente vem aqui para o fogão. Bom, na panela a Gi vai colocar para mim, coloca aí o leite condensado com o fogo desligado, tá? Para vocês não se queimarem. É. Coloca tudo. Tá bom. É a metade de uma caixinha de leite moça. Agora a Gi vai colocar uma colher rasa de manteiga, margarina na verdade. Aí, mais um pouquinho. Aí, tá bom. Agora, duas colheres de sopa de leite ninho. Pega o pote, faz aqui para não cair. Uma colher, duas, mais um chorinho. Aí. Agora, a gente liga aqui o fogo. Fogo baixo. E muito cuidado, tem que ter um adulto olhando. Aí eu estou aqui ajudando a Gi. Aí você deixa... Pega uma colher de pau, de preferência. E vocês vão mexendo aos poucos. Isso. Mexe até incorporar tudo. Quando já estiver incorporado, a gente volta. Vem cá. Aí, ó. A gente já está incorporando tudo aqui. A manteiga que tem que me desrever. Assim como você perceber que os ingredientes já vão estar todos misturados, você... Se tiver umas pelotinhas... Você continua mexendo. É, continua mexendo. Ou então você pega... Um fuê. Uma colher fuê, que é uma colher abertinha. De bater. E mexe bem. Um fogo baixo, porque esse brigadeiro não é igual ao brigadeiro de chocolate. Então, ele precisa ser no fogo baixo para não queimar. É. E aí, quando já tiver tudo misturado, tem que mexer até o brigadeiro desgrudar da panela. Quando terminar de desgrudar da panela, a gente volta. Pessoal... Gente, começou a desgrudar do fundo da panela, mas aí tem que mexer mais um minutinho para eu ter certeza de que o brigadeiro está no ponto certo. Ó, está vendo? Ele já começou a desgrudar um pouquinho do pote, mas ainda tem mais um pouquinho para desgrudar. Agora já foi, ó. É bem rapidinho. E aí, desligo o fogo. Pego um prato. Largo. Vem aqui para a mesa. E jogo o brigadeiro. E aí... A gente vai espalhar. E esperar esfriar. Isso. Aí espera esfriar fora da geladeira. Porque você não pode simplesmente colocar a mão, porque vai estar muito quente. Você vai acabar se queimando. Aí a gente espera esfriar fora da geladeira. Depois que esfriar, aí a gente coloca um pouquinho na geladeira para ficar durinho. Ó, não coloca na geladeira agora, porque senão vai ficar duro e não vai dar para você fazer as bolinhas. É isso. Traga a geladeira. Pode dar uma cor. Bom, agora a gente vai enrolar os brigadeiros, né, Gi? Sim, a gente tem que passar uma manteiga na mão para o brigadeiro não grudar. Aí vocês guardam, depois a manteiga passa, depois tira da colher e fazem uma bolinha. A gente vai fazer isso. Agora enrola no leite, no pó e coloca aqui. Faz mais uma. Enrola. Quem fez que eu vou degustar? Coloca na forminha. A gente vai terminar de fazer o resto e a gente já volta. Agora a gente já terminou, a gente vai colocar na geladeira. Agora está pronto, vamos experimentar. Fala tchau. Tchau. Tchau.